Fala Vini, como é que você tá meu irmão? E aí cara, beleza? Tranquilo? É hoje, balada Premiere Sunset, promessa tá paga, só vamos, 20 minutinhos, tô passando aí hein. E 20 minutos? Fechou. Já tô tirando onda, promessa já foi paga, eu vou curtir, eu vou beber, partiu balada. Cetão já tá rolando, galera animada, tequila, black, red bull e cervejada, meu bote tá colando. Não tô devendo nada, vou beber todas e dormir de cara inchada, quero beijar na boca, sair na hora errada, curtir a vida sem sofrência na parada. Deixe que pense, que fale o que quiser, respeita o meu rolê se você não quer. Deixe que pense, que fale o que quiser, foi mal se a fase é voar. Deixe que pense, que fale o que quiser, respeita o meu rolê se você não quer. Deixe que pense, que fale o que quiser, foi mal se a fase é voar, balada Premiere. Vem tomar teus bordes, vem velho. Já tô tirando onda, promessa já foi paga, eu vou curtir, eu vou beber, partiu balada. Cetão já tá rolando, galera animada, tequila, black, red bull e cervejada, meu bote tá colando. Não tô devendo nada, vou beber todas e dormir de cara inchada, quero beijar na boca, sair na hora errada, curtir a vida sem sofrência na parada. Deixe que pense, que fale o que quiser, respeita o meu rolê se você não quer. Deixe que pense, que fale o que quiser, foi mal se a fase é voar. Deixe que pense, que fale o que quiser, respeita o meu rolê se você não quer. Deixe que pense, que fale o que quiser, foi mal se a fase é voar, balada Premiere. Vem com o MP Deixe que pense, que fale o que quiser Respeita o meu rolê Deixe que pense, que fale o que quiser Foi mal se a paz é voar Balada Premier Balada Premier Eu avisei, né? Deixe que pense, que fale o que quiser Respeita o meu rolê se você não quer Deixe que pense, que fale o que quiser Foi mal se a paz é voar Deixe que pense, que fale o que quiser Respeita o meu rolê se você não quer Deixe que pense, que fale o que quiser Foi mal se a paz é voar Balada Premier Se inscreva no canal e ative o sininho.